Aê galerinha, ó, vamos falar um pouco da 225 aqui, ó, quando tá jogando muito óleo, suspiro, acontecendo igual aconteceu aqui, ó, que vazou ali tudo, ó, chegou a rasgar a junta, vaza aqui, ó, ó, tá vazando lá no pé da vareta, você arranca a vareta aqui, gospe, óleo, tudo pra fora, o que que a gente faz, ó, primeiro tira, aqui vai uma telinha, tá vendo, ó, puxa ela pra fora, ver se não tá entupida, se não tiver entupida, beleza, larga ela, põe ela de volta, isso aqui é uma válvula, ó, isso aqui é uma válvula, ó, tira aí, essa válvula, ela vai aqui, ó, isso aqui costuma engripar e entupir aqui, ó, então não elimina ela, arranca fora, põe com o furo, ó, peraí, põe com o furo, ó, pra cima, certo, ó, assim dá também, eu gosto de põe assim, mas dá assim também, ó, quem quiser põe assim, ó, não tem problema, fica tampado em cima, o furo fica pra baixo, ó, vamos põe assim, David, ó, pra baixo, põe a tampinha sem aquela válvula ali, ó, certo, sem essa válvula aqui, ó, porque aí ela entope aqui, ó, ela pesa muito, entope, não abre, não abre, não faz o suspiro direito, aí é onde ela fica... Estourando junto aí, ó, estourando, tudo quanto é junto, arrepentor, vazando pra todo lado, então tirou, tirou, resolve, beleza, ó, o burro tá aí, fez cagado, esqueceu de passar cola ali, mas um pouco da curva e aí, ó, da pressão, valeu, tchau, obrigado.